Até não lembro muito bem o mapa que a gente parou É o Renasce Rogério do Oceano Então a gente vai aqui Ricardo Gamer Obrigado pelo follow aí mano Seja bem vindo aí na live Boa noite mano Tudo certo porém Obrigado irmão Obrigado de verdade por ter comparecido Tudo certo mano Continuar aqui a nossa Exploração aqui no Niho Eu chamo de Dark Souls versão mais difícil Gostou bastante desse game Então cara eu tô fazendo uma série dele então Eu tô fazendo da Tudo que eu gravo aqui do Da Twitch Eu mando né Pro YouTube né Meu canal do YouTube O 2 ainda não cara O 2 eu vou pegar mais a frente Eu vou finalizar o Niho E depois que finalizar aqui Eu vou Eu já comecei na verdade A minha saca já no Code Vem É mais fácil exportar né É na verdade eu baixo pro meu computador O vídeo né Nesse caso tem trechos assim Que eu não quero Deixar ele muito longo né Aí eu edito Ao Resident Evil Village Talismã de sinalização Bloodborne é um É um que eu queria muito jogar ainda Como eu jogo no PC né Esperamos que um dia A From Traga né Tô pensando em trazer também do O outro jogo também da série Souls Que tinha saído Pelo jeito a galera não gostou muito Ah não tem nada Quê? Deixará E aí 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 e o Dark Souls 3 eu tô pensando depois que eu finalizar um erro trazer uma série no arco e é bem cansativo mas eu tô pensando em trazer uma série só no arco E aí e eu acho bem interessante não contava com esse ataque E aí E aí Caiu Caiu Você sente a presença de um visitante, isso é interessante Só para tirar o elmo Caiu chocou uma coisa que eu já entendi já que é importante é a gente invocar esse túmulo sangrento boa boa vamos aproveitar fazer toda a exploração do mapa vai então né a 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 e aí ó vamos já um item pelo menos então a vinda dela já foi recompensada a gente amolar e aí Esse bicho é complicado. E acendemos mais uma tocha. Mais um baú. Um pincel sagrado. Algumas armaduras. Um pincel sagrado. 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 E aí 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 Eu morri na preparação de ataque dele Ele nem me atacou Na preparação de ataque Ele tava se preparando E eu já tomava dano Incrível E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Meu Deus do céu, tudo toma dano. Não há o que tinha que fazer? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.